Companheiras, companheiros do Partido dos Trabalhadores, hoje eu quero conversar um pouquinho sobre o problema, sobre a crise do coronavírus em Ribeirão Preto. A Prefeitura decretou corretamente, diga-se passagem, a quarentena na cidade, mas ela não tomou nenhuma medida para cuidar do outro lado da questão. Qual que é o outro lado da questão? A sobrevivência das pessoas, principalmente daquelas pessoas de mais baixa renda, que estão completamente desassistidas. Nós temos em Ribeirão aproximadamente 100 comunidades, com mais de 100 mil pessoas vivendo nessas comunidades. E nenhum tipo de assistência da Prefeitura chegou até essas pessoas. O Logueira não se mexeu. Quem tem ajudado essas comunidades são ONGs, são pessoas. A juventude do Partido dos Trabalhadores, por exemplo, desenvolveu, está implementando um projeto exitoso aí, de solidariedade, que eu também gostaria de parabenizar por essa importante iniciativa. Isso não é assistencialismo, viu, companheiros? Nós temos que estar junto com o povo, também, nas necessidades, nos sofrimentos deles materiais. É assim que nós vamos ganhar a confiança do povo. E nós temos, evidentemente, que discutir politicamente com eles também. Mas também devemos estar no dia a dia das suas necessidades materiais. Bom, mas a Prefeitura não se mexeu. E há, por parte da Câmara dos Vereadores, um projeto aprovado. Esse projeto foi proposto pelo nosso vereador, pelo Jorge Parada, e que determina a distribuição de cesta básica e produtos de higiene para a população de mais baixa renda. É importantíssimo que a Prefeitura implemente esse projeto, além das outras medidas que nós, do Partido dos Trabalhadores de Ribeirão Preto, propusemos logo no início da crise. Então, portanto, nós estamos vindo a público cobrar a Prefeitura. E também tem um outro ponto que nós gostaríamos de falar, que é sobre a comunidade locomotiva. Uma juíza de Ribeirão Preto determinou o levantamento, que seja feito o levantamento topográfico dessa comunidade, inclusive com reforço policial. Durante agora a pandemia, durante até o decreto da quarentena. Isso é um absurdo. Nós repudiamos essa decisão e esperamos que a juíza repense, ela volte atrás, reconsidere esse pedido, porque as pessoas estão tendo a necessidade de se manter em quarentena e, além de tudo, essas pessoas mais vulneráveis de garantir a própria sobrevivência. Então, é um contrassenso que nós façamos isso agora, e mesmo depois, porque lá é uma área federal, e nós temos que garantir o direito à moradia de todos e todas no país. Aliás, essa crise do coronavírus revelou a natureza perversa da nossa economia e do nosso Estado. Uma economia para poucos, um Estado para poucos. Nós, do Partido dos Trabalhadores, temos que lutar de forma incisiva para a mudança estrutural do país. Para que todos tenham acesso à saúde, para que todos tenham acesso à educação de qualidade, para que todos possam ter uma vida digna. É isso. Um abraço a todos.